Senhoras e senhores, aniversário ou libertação do povo caxiense? Essa polêmica tem causado muitas discussões no nosso município. Os acham que é aniversário de Caxias, os outros acham, foi adesão, etc, etc, etc. Senhoras e senhores, eu preciso dizer que é o aniversário de Caxias. Eu quero que seja o aniversário de Caxias e creio que todos os caxiense. Aqui na nossa terra, a todo instante e a toda hora aparece um historiador com a nova história. E nesses mais de 60 anos que vivi e que vivo, nós sempre se comemorando nesta data o aniversário de Caxias. Até porque todos os bons prefeitos que passaram por aqui, nestas datas eles têm a oportunidade de parabenizar a cidade, seu povo e sua gente. E hoje, e nesta semana, não vai ser diferente do aniversário da nossa terra, quem recebe o presente é o povo. Esta é a razão de hoje nós estarmos aqui, junto ao prefeito, aos vereadores, ao secretário, para ouvir as boas novas. E o município desta dimensão, atravessa situações econômicas e financeiras, como todo o país. Mas nós, Câmara, prefeito, temos surpreendido a população. Temos surpreendido com oportunidades de empregos, com empresas se instalando no nosso município. E o município, enfrentando todas essas intempéries. Portanto, eu tenho certeza que nesta data, o povo da nossa cidade sabe parabenizar quem merece, sabe louvar quem merece e quem deve. E nós, nós, os parlamentares e o prefeito, só temos que agradecer essa população hospitalizada.